Música Alvim moçada, beleza? Sejam todos muito bem vindos a uma grande eleição de satisfação nos encontrarmos aqui FOP, bem parceiro Tirada, conto Livro, né Várias histórias de Machado Assis Conto, uns braços Cara, o que teve é o Clarencio aí Véi, você vai ficar de cara Vai ficar de cara Esse conto é narrado em terceira pessoa Nome do Clarencio na história? Inácio, 15 aninhos Cara, Inácio tava ali, sentado, comendo e levando xingo Esse é o malandro, cabeça de vento, burro, estúpido, cara Xingo, quem que tava xingando ele? Cara, tá chegando em um homem, né? Que chama-se Borges, trabalha no cartório, ganha bem e tal E o barbeiro que corta o seu cabelo, do Borges Falou assim, Borges, por favor, meu filho é bem cabeça de vento, devagar Leve ele com você por um tempo Pra ele aprender esse negócio de cartório, trabalhar nessa área e tal Pra ele ter um futuro legal E aí o Borges, na parceria, trouxe esse Pia de 15 anos pra casa Mas o Pia é desligado, cara Ele tá falando que o Pia é babando e tal E babando em quê? Ele estava babando em uns braços, o quê? Sim, uns braços... Ó, 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 ó... Olha o... Como é que fala? O bronzeado de caminhoneiro aqui, ó Ele estava babando nos braços de uma mulher A dona Severina A esposa de Borges Olá, dona Severina Com os braços de fora ali, ó 27 anos casada com o Borges, que é esse cartório e tal, tomando em cartório o solicitador, né que ele tá prendendo a profissão, e é justamente o Borges tá xingando esse teatro, porque cara ele fica assim, ó, boiando e vai no cartório errado, e paga a conta errada, cara, um avoado aqui só, então ele falou assim, cara, você é muito burro, velho, pra xingar o cara um monte né, só que enquanto ele falava o Inácio ficava assim, ó nos braços, né, nos braços mas como assim, professor? gente, naquela época, né o pessoal usava uma roupa mais compridinha e tal, beleza, e a dona Severina, ó que jaguaré ela usava ó, ó, meio palmo pra baixo do ombro então ela deixava isso aqui, ó ó, ó, que sem vergonhice, ó, ó o bronzeado devora, velho, e o Piaf ficava só desóio aham, e aí tinha reflexões nos quartos e tal, pensando nos braços da dona Severina ô, louco, tinha até a vontade de ir embora ah, larga a mão disso aí fazia cinco semanas que morava ali só levando xingo, levando xingo, levando xingo e trabalha que não para mais mas a única coisa que segurava ele ali era o quê? aqueles braços aham, longe da mãe, longe das irmãs numa casa que não conhece ninguém mas tinha os braços mas, olha que fantástica essa frase aqui, ó mas, há ideias que são família das moscas teimosas por mais que você tire da cabeça espante elas voltam ali você, não, não, sabe aqui para de pesar nos braços não, pensa no braço aham, criança nada ele já tinha 15 anos e um princípio de buço que nascia aqui, ó uns fiozinhos perdidos aqui, ó bem faceiro e ela era uma mulher bonita, né e tal, beleza com os braços, né e tal reflexões, reflexões, reflexões né um domingo ele jamais esqueceu ah, aquele domingo ao cabo de meia hora ele estava dormindo numa rede bem faceiro e não era bem uma dormida, assim ele estava com uma zoinha assim, ó vendo o quê, hein passando o lado todo na casa ah, dona Severina com aqueles braços de fora hum e aí o que aconteceu embora ele que as pálpebras fechadinhas, acerradinhas ele via ela passandinha ali e tal olhava pra ele e dava um sorrisinho ah, 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 ah velho e daí, cara a dona Severina parou ficou olhando pra ele e viu ele dormindo a boca aberta ali e tal e ela olhando aquele piazão assim, 15 anos na rede dormindo ali, né e tal pá revista tinha caído ali e tal beleza e cara mal sabia ele que ela havia sonhado com ele naquela noite o quê? sim, a dona Severina tinha sonhado com Clarência ah ela sonhou com o piazão hum e aí, cara o que aconteceu? cara, ela vai até ele enquanto ele dorme e up dá um beijo dá um beijo gente, rola um beijo ali, cara e aí, cara ela dá o beijo e faz o que mais? ela vai embora correndo e o pia? dormindo, cara é verdade é verdade que dormiu até a hora do jantar quando sentou-se a mesa pra jantar estranho a dona Severina apareceu com um chale assim, cobrindo os braços e ele olhou aqui e falou é, que estranho e tal, beleza no outro dia Boris, ó você é muito burro muito desligado tchau, até mais vai embora falou e, através dos anos por meio de outros amores mais efetivos mais longos nenhuma sensação achou igual aquela aquele domingo em que ele tinha 15 aninhos e dormira e sonhara que ele ia ganhar um beijo agora ele tá mais velho mas ainda pensa naquele domingo naquele sonho e será que foi sonho? não sabemos e esse é o final do conto uns braços de Machado Assis beleza? valeu moçada se inscreva no canal deixe seu like e falou e falou Obrigado.